Fala comigo, rapaziada. Como é que vocês estão, meus parceiros? De boas, rapaziada? Seguinte, seguem lá no Instagram, meus mano, arroba Guedes Underline SP. Vai estar passando por algum canto da tela aí. Seguem lá, bora chegar na marca de 2K lá, meus mano. 2 mil pessoas. Falta pouco, meus parceiros, falta pouco. A gente chegou em 12 mil aqui no YouTube. Vai lá, desce a força pro Mano Guedes no Instagram e assim vocês conseguem trocar uma ideia aí direto comigo, né? É só mandar um direct. Ah, demorou, rapaziada. Tampou junto, meus parceiros. Então, sem mais enrolação, vamos aí pro vídeo aí. Só vamos. Rapaziada, qual que é o do momento, meus mano? Pois é, voltamos com as informações aí de Cyberpunk 2077. O que acontece, meus queridos? Essa informação aqui não é rumor, não é vazamento, não é nada. Isso aqui, quem disse, tá, rapaziada? Quem falou desse assunto foi o próprio designer sênior da CD Projekt Red, do senhor Mylos. Mylos? Acho que é Mylos que deve falar o nome desse cara aí. O que acontece, rapaziada? Ele foi questionado sobre o tamanho da DLC que recebemos dentro do patch 1.3 do Cyberpunk 2077. muitas pessoas falaram que o game, que a DLC, na verdade, era muito pequena, tá? Que uma DLC pequena, que enfim, encheram o maluco lá, falaram uma pau pra ele que a DLC era pequena demais, que não sei o quê. Ele falou, rapaziada, que essa DLC era apenas a cereja do bolo. Ele usou essas palavras, a DLC era apenas a cereja do bolo. Por quê? Como assim? O que ele quer dizer com isso? Rapaziadinha, seguinte, patch 1.3 veio com mais de 430 modificações dentro do Cyberpunk 2077, tá? E aí, ele foi e colocou a DLC ali, ó, o patch 1.3 era isso aqui, era o bolo, e as DLC ele foi e colocou aqui em cima, aqui assim, ó, pic, colocou aqui, ó, pra finalizar a obra, né, que eles estavam fazendo aí dentro do Cyberpunk 2077. Querendo ou não, rapaziada, com certeza, com certeza, muitas pessoas vão falar que o jogo melhorou. Meus, mano, de fato, o jogo melhorou e melhorou bastante. No meu caso, o jogo no Play 4 Slim, eu posso falar com prioridade que aqui, mano, o jogo tá muito melhor do que na versão 1.23. Já deixo o gatilho pra vocês, comenta aqui embaixo se você também gostou desse patch 1.3. Eu gostei, eu achei da hora. Referente agora às demais DLCs, o que tá acontecendo? Ele falou, rapaziada, que temos já DLC sendo feitas, tá? Temos DLC sendo programadas, DLC já no caminho, que será lançada no futuro próximo. Essa DLC será lançada em um futuro próximo. Teremos DLCs maiores do que as outras, tá? Então, ou seja, teremos DLC grande chegando por aí. Certo, rapaziada? Teremos DLC grande chegando por aí, porque foi o próprio designer sênior da CD Projekt Red que falou isso, que deu essas informações. Que a galera não pode confundir DLC com tamanho de expansão. Por que isso? Porque muita gente, que nem eu disse pra vocês, veio batendo nele, falando que a DLC era pequena. E aí foi onde ele disse que DLC é uma coisa, expansão é outra. Não se pode comparar o tamanho de uma DLC com o tamanho de uma expansão, que também já está sendo feita, tá? Já temos duas expansões sendo feitas pro Cyberpunk 2077. Expansões essas do tamanho das expansões do The Witcher 3, tá? Então, ou seja, meus queridos, essas expansões vão vir gigantes, beleza? Vão vir muito grandes. Porque quem jogou The Witcher sabe que a expansão, se eu não me engano, é Blood and Wine, né? Blood and Wine era uma expansão gigantesca, que colocava praticamente um novo jogo, né? Dentro do The Witcher. E as expansões do Cyberpunk vai vir no mesmo caminho, vai vir no mesmo tamanho, tá? E aí ele usa essas palavras pra galera não confundir tamanho de DLC com tamanho de expansão. Que sim, teremos DLCs umas maiores que as outras, tá? Que essa DLC que nós tivemos agora no patch 1.3 foi apenas uma cerejinha. Que de fato o game não estava recebendo uma DLC. O game estava recebendo um patch de atualização e eles colocaram pra complementar esse patch a DLC, tá? Então, rapaziada, temos DLCs aí no futuro próximo, segundo aí o designer sênio da CD Projekt Red. Beleza? Então agora, meus mano, é aquilo, né? Vamos aguardar se a CD vai demorar mais três meses pra lançar uma atualização, igual foi da última, né? Demorou três meses pra eles lançarem uma atualização. Ou se eles vão jogar no nosso bigodão aí o quanto antes. Fechou, meus queridos? Então é isso, rapaziada. Essa é a informação que eu tenho pra trazer pra vocês, tá? Temos mais conteúdo dentro do jogo. Eu estou pra gravar mais conteúdo pra trazer pra vocês. Até porque tem umas coisas interessantes lá que eu preciso trazer pra aquelas pessoas que estão começando a jogar. Porque de fato tem gente começando no Cyberpunk agora, depois dessa atualização. Então eu preciso trazer alguns itens, localização de alguns itens, que pra uns é um tanto quanto... Ah, já sei. Ah, coisa banal aqui, não sei o quê. Mas pra um outro pode ajudar e ajudar muito. Fechou? Rapaziada, muito obrigado a todos os patrões do canal do Mano Guedes, de coração. Valeu mesmo a todos vocês que estão dando essa força aqui no canal. Muito obrigado aos mais de 12 mil inscritos aqui no YouTube. Tamo junto sempre. E me seguem lá no Instagram, arroba Guedes Anderlein, SEP. Fechou? Muito obrigado, rapaziada. Fica o Deus, fica na paz. Só vamos, é nóis. Fui tudo nosso, nada deles.